Apressado postando dois vídeos no mesmo dia, olha só que coisa. Acontece que estamos em 2020, né? Então semana que vem todo mundo vai morrer mesmo, então... Se existe um momento pra fazer isso, seria esse momento agora. Não, brincadeira. A parada é que entrou um evento agora que tá acontecendo no servidor NA. Um evento muito importante que você vai querer fazer. Então eu quis me apressar em fazer esse vídeo o quanto antes, né? O mais rápido possível pra você começar a farmar esse evento. Porque nesse evento você vai pegar armas que são muito boas. Ah, mas não. Units, pra falar a verdade. E são units que você só vai precisar trocar elas daqui a três meses, provavelmente. Quando sair as units três estrelas. Porque essas units que eu tô falando são units de doze estrelas. E são units que uma vez que você pegou, afixou e fez tudo que tem pra fazer nela, você pode usar ela à vontade. E esse evento não importa o seu nível. Mesmo nível 10 ou nível 70, você consegue fazer esse evento igualmente. Então eu meio que quis rushar esse vídeo. E por esse motivo também não vai ter muita edição, me desculpe por causa disso. Mas é porque, né? Então é isso. O nome desse evento é o Dia da Independência. E esse evento trouxe muitas coisas interessantes que vamos estar falando sobre eles agora. Então, bora lá. Então, como você pode ver, eles mudaram aqui o lobby do Plaza, né? Agora tá com essa temática americana meio natalina, né? Eu achei meio nada a ver com nada. Mas a coisa mais interessante aqui é que eles colocaram um NPC, né? Essa NPC aqui. E quando você fala com ela, ela possui uma lojinha. Que dá pra você comprar alguns itens cosméticos. Custa uma certa medalha pra comprar. E o mais importante é que você pode comprar a Ryzen Weapon Bad 2. Com essas medalhas também que você ganha nesse evento. Esse evento vai durar até o mês que vem, até dia 22 de julho. E eu acredito que ano que vem eles devem fazer esse evento novamente. Já que a Independência dos Estados Unidos é comemorada todo ano, né? Então esse evento deve voltar ano que vem. Mas você vai querer fazer agora, né? Não vai deixar pra fazer ano que vem. Então a ideia desse evento é basicamente você conseguir essas medalhas e gastar aqui na lojinha, né? E como você consegue essa medalha? Primeiramente, você tem uma nova modalidade de missão aqui. Você tem as missões por tempo limitado. E quando você clica nela, você vai ter várias missões que você deve fazer. Por exemplo, concluir três vezes a EQ, Virtual Planet Battle. Que é uma EQ nova. Vale muito a pena você fazer essa EQ. Dá uma experiência boa. E lá também vai dropar essas medalhas. Então você fazendo a EQ, você vai dropar algumas medalhas. É uma EQ em Las Vegas, né? Que é o mapa que vai estar vindo na próxima atualização, no episódio 4. Então já é uma EQ meio que mostrando alguns elementos da próxima atualização que vai ser em agosto. Então essa EQ é basicamente você fazer parkour em cima dos prédios. Mas vale a pena você fazer. Pra pegar essas moedas lá na EQ. E pra completar essas missões aqui também. Então fazendo três vezes, você vai ganhar dez moedas. Matando três bosses, você também vai ganhar dez moedas. Então já são vinte. E isso aqui é meio que progressivo, né? Uma vez que você completar essas missões aqui, vai aparecer missões novas pra você fazer. Então você termina aqui todas essas limited quests. E isso daqui é por personagens. Então se você fizer em um personagem, você pode fazer em outro também. Então se você estiver upando um alt aí, por exemplo. Você faz essa EQ nos seus altos. E aí você vai ganhar várias moedas através dessas missões por tempo limitado, beleza? Então essa daqui é a primeira forma de se fazer. Inclusive tem uma missão aqui que te dá um passo de salão. Pra você poder trocar a aparência do teu personagem, né? A física do teu personagem. Isso aqui é um pouquinho raro. Então tá aí, ó. Uma dica. Esse é o primeiro método que você tem pra ganhar essa medalha. Fazendo essas limiteds. O segundo método, como eu falei, é fazendo usar a EQ. A EQ Nova. Que é lá em Las Vegas. E o terceiro método que você tem de prazer de ganhar essas medalhas. É quando você falar com ela, ela vai te dar uma client order aqui. No momento tá aparecendo 5 client order pra mim. Mas na hora que você abrir, só vai tá aparecendo uma. E a primeira client order aqui é entregar 15 red meat pra ela. Essa red meat você consegue matando inimigos lá na floresta. No primeiro mapa do jogo. Então você provavelmente já deve ter essa red meat. Mas se você não tiver essa red meat. Entra numa Advanced Quest lá na floresta. Que aí você vai ativar a PSE Burst lá. Vai matar bastante bicho lá. E você vai conseguir bastante red meat. Eu tô com quase 800 de cacetada no meu banco. Então eu não vou precisar me preocupar com isso daqui. Então vale super a pena você trocar aqui 15 red meat. Farmas a uma quantidade de alta. Porque essas missões aqui são diárias. Entregou a red meat. A próxima missão é de matar 50 faun spawn. Isso aqui tem um jeito fácil de você fazer. Caso você queira fazer nos outs. Eu vou te mostrar. Se você for aqui em Story Quest. No episódio 1. E descer. Vai ter uma missão chamada. Essa daqui ó. Faun spawn full assault. Essa missão aqui tá no primeiro episódio. Então se você não tiver feito ela ainda. Você rusha até poder aparecer essa missão aqui. Mas essa missão aqui é interessante. Porque uma vez que você fez o teu personagem. Todos os personagens da sua conta. Podem fazer essa missão da história. Porque a história é compartilhada pra toda a conta. Então você completou em um personagem. Você completa pra todos. E essa missão aqui só tem inimigo faun spawn. E eles são level 20 e pouco mais ou menos. 28, 27. Por aí. Então você entra nessa missão. Você mata ali 50 inimigos faun spawn nessa missão. Depois você aperta o ask. Vai lá nas quests. Já abandona a quest. Abandonando a quest. Não tem por que completar né. Só o seu objetivo é matar 50 inimigos do tipo faun spawn. Então completou. Matou os 50. Você volta lá no NPC pra entregar a missão. Beleza? Então quando você vier falar com a tia. Você completa a missão do faun spawn. E aí vai liberar mais duas missões pra você. Que é a de matar 50 automata. E a outra é de você entregar essa mine potato. Você pega e faz essa também aqui. De matar 50 automata. Você pode fazer isso no mapa underground. Que é o terceiro ou quarto mapa. Que aparece lá na lista das expedições. Entra numa missão de nível 1 mesmo. Mata 50 deles e vaza. E fazendo isso daqui. Você consegue diariamente. Mais 15 moedas aqui facilmente. E isso daqui é por personagem. Então se você tiver 3 personagens na conta. Você pode fazer isso nos 3 personagens. O de Red Meat é a mais fácil de todos. Porque você só pega e entrega. Os outros 2 você precisa matar 50 inimigos. Mas você consegue fazer isso de uma forma bem rápida. E aí se você tiver 3 personagens na sua conta. Você consegue fazer 45 moedas por dia. Você tem aí mais de 20 dias. Pra se fazer isso. Então você consegue tranquilamente aí juntar as moedas que você precisa. Pra pegar as units. Você vai precisar de 600 moedas pelo menos. Pra pegar as units. Se você quiser pegar os cosméticos e etc a mais. Aí você vai precisar de um pouco mais de moedas. E eu recomendo você pegar uma arma também. Que eu vou mostrar. Eu vou falar mais da unit e das armas daqui a pouco. Essas 3 missões é que eu acho interessante você fazer. No máximo de personagens possível. Se você tiver 10 personagens que nem eu. Você consegue aí 150 moedas por dia. Então em 4 dias eu só vou conseguir pegar todos os pontos aqui. Pra fazer a unit. Mas se você só tem 3 personagens. Aí vai levar uma semana. Uma semana e pouquinha. Mas você também consegue. Isso que é o importante. É o melhor método que você tem. Pra conseguir o que são as melhores units do jogo no momento. E aqui tem uma missão de matar uns certos bosses. Talvez apareça mais missão depois que eu completar isso daqui. De matar os certos bosses. Mas a recompensa é Lambda Grinder. Eu não tô precisando disso. Então eu caguei pra essa missão. Mas pode ser que apareça mais missões aqui. Porque as missões desse evento são missões em cadeia. Você termina e ela libera mais. Termina e libera mais. Depois que você trocar todas as Rising Weapon Bad. Que você já tiver tudo isso daqui. O seu próximo passo vai ser você vir por esse caminho que eu tô lhe mostrando. Por trás da estátua da liberdade. Você vira aqui na esquerda. Sobe a escada. E... By the way. Eu tô muito linda né. Essa daqui é a minha versão Dark Princess. Normal. E eu criei também a Dark Princess Transformers. Que é a versão aqui com o olho vermelho. Com a máscara. E saindo foguinho ali. Enfim. Quando você tiver as Bad. Você vai falar com essa NPC aqui. A Nanon. E você vai ter aqui na terceira opção. Depois a segunda opção. E lá embaixo você vai ter aqui as Units. Eu falei que essas Units no momento são as melhores Units do jogo. Por quê? Porque elas são duas estrelas. Beleza. O que vai permitir você anexar anéis na próxima atualização né. Quando sair o episódio 4. Você vai poder colocar anéis. Aqueles anéis da mão esquerda e da mão direita. Você vai poder colocar nas Units. Então vai ser como se você tivesse 5 anéis. Em vez de 2. O que vai te ajudar bastante. Tem várias coisas boas que você pode fazer com isso. Mas o mais interessante mesmo. É que depois que você pegar essas 3 Units. Você não vai precisar trocar de Units tão cedo. Você pode esperar sair as Units 3 estrelas. Que vão sair lá para o episódio 5. O episódio 6. Ou seja. Daqui a 3 ou 4 meses. Então. Você vai ficar com isso daqui durante um bom tempo. Vai ser 3 ou 4 meses que você vai usar essas Units daqui. Essas 3 Units. Eu sinceramente. Só devo trocar as minhas quando sair a Liberate. Então por isso que vale a pena você focar em pegar essas 3 Units. Porém. Não é só pegar e equipar né. Você pode ver que elas só possuem 3. Afix. Né. Que é um Afix de Mastery. Stamina e Spirit. O que aumenta o teu HP em 50. O teu PP. Então ajuda um pouco. Mas aumenta muito pouco o seu dano. Então você vai precisar fazer um upslot. Nessa. Nessa. Os 3 Units. Vai ter que colocar ela com 5 Afix. E aí depois você vai ter que colocar um Afix maneiro nela. Nesses 5 Afix. E aí você pronto. Tá com ela pronto. Dá um upslot para 5 Afix. 5 Adicionais bons para a sua classe. Coloca. E usa. Certo. Eu acho interessante você também pegar. Uma arma. Ray. Beleza. Custa 100 weapon badge. E eu acho interessante você ter elas. Porque embora essa arma não seja boa. Você não vai usar essas armas. A menos que você não tenha nada melhor do que elas. Mas. Embora você não vai usar uma arma Ray. Quando você upa ela para o nível 30 de Grind. Ou 35. Se eu não bem me lembro. Ela vai liberar o potencial dela. Que é uma Soul. Que aumenta todos os seus ataques. Se eu não me engano em 40. E o seu PP em 5. E no momento é uma das melhores Souls do jogo. Mesmo no JP. É uma das melhores Souls do jogo. Então vale a pena você pegar também. Uma arma dessas aí. Dessa guardada. Porque mais para frente. Você vai querer dar uma grindada nela. Colocar ela no nível alto. Para poder liberar a Soul dela. O potencial dela. E esse potencial. Você vai transferir para uma arma. 15 estrelas no futuro. Então usar dessa guardada também. Uma arma Ray. Então no final das contas. Você vai ter que precisar aqui. De 700 badge. Ou então você vai ter que farmar. 700 medalhas do evento. E trocar por essas badge. Beleza. Esse é o esquema. É o que você tem que focar. Essa é a sua prioridade. Faça isso. Depois que você fizer isso. Aí você compra emotes com você. Ou compra o que você quiser. Mas ter uma arma Ray. E ter as 3 units. É progressão. E isso vai te dar uma vantagem. Porque você vai conseguir fazer. O conteúdo level 95. Com essas units. Beleza. Essas units. Elas são boas. Ao nível de você conseguir fazer. O conteúdo level 95 com ela. Não é a melhor do jogo. Em quesito de status. Mas no momento atual. Ela é a melhor do jogo. Em questão de custo benefício. Você vai investir nela uma vez. E vai usar durante muito tempo. Beleza. Então essas são as atualizações. Mais importantes. Se você gostou desse vídeo. Deixa aquele seu like. Como sempre. Coloca aí nos comentários. As suas dúvidas. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. E foi. Tchau. Tchau.